Música Questão é, já estou com o comandante da Polícia Trânsito do município dele, Inspetor Domingos Sarmento Gama, já foi em cima da carta de espaço, com o comandante Geraldo Pentele, NBCE muda-ninha, Rússia Nicargo, e a segunda-feira, semana-o. NBCE muda-ninha, Rússia Nicargo, e a segunda-feira, Lamentações. Valorização do UF de suas ações, Gama, comandante Geraldo, e a minha cria de 23 de março de 2023, Ceremonia, aniversário, Badala, Rússia Nicargo, e o UF da Cidade de Liga. Tem razão que a NBCE lamenta, ainha representa membros de outubro, tem razão que tem, A maioria dos membros do serviço de administração, a operação nunca. Então, os membros do serviço de operação são os membros do serviço de operação. Então, a valorização provoca uma resistência que envolve um estampamento, lamenta, mas lá os crítica. Então, a unha estampamento de dano, a gente fala, o silêncio comandante geral, o segundo comandante geral, a gente chama jovem resistência, que é o período de dano, o período de 2026, que é o comando, a gente faz a ideia. A gente faz a valorização, os membros do serviço de abema, a gente faz a ideia do serviço de treino, de operação. Para depois, isso motiva, os membros do serviço de serem orgulhos, o serviço de abema, então, a gente faz a competição entre os membros do serviço, para que ele faça o sucesso do comando. Segundo o comandante geral, o comissário Pedro Belo, o foco comentário, vai ir a confirma quando o assunto não. Aproveita o momento, o inspetor Domingos Sarmento Gama agradece para o membro de Polícia Trânsito do município dele. O comandante geral, o comandante geral, o comandante geral, o comandante geral, o que lidera a sessão de trânsito durante o Tinentolo, Nyalaran. João Carlos Marito da Costa, GMN Amém.